Dia 22 de setembro, que vai dar no domingo, nós comemoramos o dia do violonista e hoje aqui no Projeto Algodão Doce, nós fizemos uma confraternização para os alunos do violão. Eles já aprenderam acordes, ritmo, então já são violonistas, certo? Com isso, nada melhor do que comemorar. Vimos também que vocês trabalham ali um filme, qual que era a mensagem dele? Então, o filme, nós envolvemos um pouco a música no mundo espiritual e família. O filme A Vida é uma Festa é um desenho, então traz uma mensagem bacana mais em família relacionada à música. Bom, e como que são tratadas as aulas aqui com as crianças durante as semanas? Então, nós temos aulas toda quarta e sexta, temos quatro turmas e o violão a gente trabalha a teoria e prática simultaneamente. Desde o ano passado, o Projeto Algodão Doce, temos duas turmas de veteranos do ano passado e duas turmas de novatos nesse ano. E qual é a importância de trazer o conhecimento desse dia tão especial para vocês? Então, eu vejo a música de várias formas, uma terapia ocupacional e até como uma profissão, no meu caso. A música entrou em minha vida de sete para oito anos, vendo meu pai tocar e cantar nos churrasquinhos, no final de ano, em família. E me chamou a atenção, até então eu comecei a trilhar, a tocar meus primeiros acordes, depois me profissionalizei, tive dupla, gravei CDs e estou aí até hoje, a música no meu caminho, passando um pouco do meu conhecimento para quem sabe no futuro aí ter mais artistas, mais violonistas. Eu tenho já praticamente três anos, quatro anos e meio, eu comecei muito a gostar do violão, né. Um dia meu pai pegou e pegou o contato, né, foi uma surpresa para mim, eu era bem pintuquinha mesmo e eu comecei muito a gostar do violão, foi uma surpresa para mim dentro do violão, né. Aí, para mim, eu não quero desistir do violão, para mim eu quero ficar para sempre, assim. E qual é o sentimento que você sente quando está tocando? Às vezes é uma preguicinha, né, mas eu gosto muito de falar.